Fala galera, apaixonados por miniaturas e carros? Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, hoje vamos para a 33ª edição do quadro Coneções Que bacana né pessoal? Muito obrigado a todos pelos likes, compartilhamentos e comentários É rapaziada, sejam todos bem-vindos a nossa comunidade E hoje nós temos o vídeo com o Eric, lá da cidade de Amparo Um vídeo muito bacana, quem não lembra do Eric, o escortão dele Qual que ele vai restaurar aí com o tempo né? Ficou muito bacana esse vídeo E agora ele está vindo aqui nesse quadro Coneções Para mostrar umas miniaturas novas aí que ele adquiriu Olha que bacana Então vamos ver esse vídeo que está muito legal galera Obrigado a todos, se quiser participar dá uma olhadinha na playlist aí Que tem orientações, a gente ensina Dá uma olhadinha na playlist, vai estar lá quadro Coneções Tá muito bacana, para vocês que estão assistindo Se não me engano está escrito orientações quase coleções, alguma coisa assim Tá, vai ter um buique vermelho Então assiste lá, dá uma verificada na playlist E eu creio que você já vai ter uma base aí Como está enviando os vídeos para nós E como está fazendo o vídeo também Galera, obrigado a todos Fiquem com esse vídeo que está muito bacana Lá do Eric Agradeço a todos pela participação desse quadro Olha, 33ª edição Estou muito feliz Bora lá ver esse vídeo que está muito legal Fui! Fiquem com o vídeo! Olá amigos do canal Minis.car Aqui é Eric da Cidade Amparo Mostrando mais algumas aquisições para minha coleção Com carrinhos na escala de 1 para 32 Com exceção do azul ali que é 1 para 38 E os 3 menores na escala 1 por 43 Estou muito contente com essas novas aquisições Adquiridas através de alguns leilões de nossos amigos Vamos às miniaturas Esse Wood eu preciso ainda recuperar a capota dele Alguns outros têm alguns pequenos reparos Para serem feitos Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Se inscreva. Se inscreva. Mas olha só a riqueza de detalhes. Vou pegar um pouquinho aqui para vocês verem melhor. A gente não tem a habilidade igual a do Leandro para fazer as filmagens, mas... Vamos ver se a gente consegue enxergar aqui. É um SS. E também essa Porsche. Também é rica em detalhes. Olha o interior. É bem bonita mesmo. Sendo assim, estou muito contente com as novas aquisições para a minha coleção. E quero parabenizar também o Carlos Maurício, da cidade de Goitacás, no Rio de Janeiro, que tem mostrado belas miniaturas para nós aqui do canal Minis.car. Espero que vocês tenham gostado dessas novas miniaturas. Porque estou muito contente ampliando assim o meu acervo na minha coleção. Um grande abraço. Obrigado, Leandro, pela oportunidade. E chegou aqui uma visita extra. Essa aqui é a Emily, que acaba de vir prestigiar o nosso vídeo. Um abraço a todos e boa tarde.